E aí pessoal, recentemente eu descobri uma forma de abrir o Element Client sem o Patcher e abrir o console também com ele, eu vou estar ensinando para vocês agora. Para quem não sabe como é que está funcionando a forma de autenticação do PWI, mas ele não usa seu usuário e sua senha para logar no ARC, ele usa seu usuário, que seria seu e-mail, o usuário que você colocou no ARC, e um token que é fornecido, eu acredito, pelo server antes mesmo de você logar. Esse token faz com que você tenha permissão de acessar aquela conta, então você não precisa dar a senha. Então esse token que é gerado pelo próprio servidor, e que é a ARC aqui, ela consegue passar isso para o Patcher e também para o Element Client, e faz com que você consiga logar como se fosse direto, sem digitar a senha e o usuário e a senha. Eu vou estar ensinando para vocês como essa autenticação funciona, estou mostrando para vocês como é que eu consigo logar pelo Element Client e habilitar o console ainda. Então, primeiramente, a gente vai precisar desse programinha chamado Process Monitor, ele é de graça, você encontra na internet, vou deixar o link na descrição, e com ele que eu vou conseguir descobrir esse token. Então, basicamente, você vai ter que repetir todo esse processo toda vez que você quiser entrar no PWI, porque ele toda vez gera um token diferente, esse token só pode ser usado uma vez. Então, se eu usou uma vez, ele expirou, ele acabou, você tem que gerar outro token. Aí, aqui no ARC, a gente vai clicar em Play ou Jogar, dependendo aí da coisa. Mas, primeiramente, a gente vai vir nesse... Provavelmente, o seu já vai estar assim, mas, no caso, eu vou parar de capturar, vou limpar aqui, eu vou capturar de novo. Então, você pode fazer isso, se não, ele vai juntando vários processos aqui. Então, eu clico aqui em Jogar, ele vai abrir o Patcher, né? E aí, o que você faz? Você pode fazer tanto por aqui, por esse simbolozinho, arrastar pra cá, pro Patcher, ou pelo filtro e colocar o nome do processo. No caso, isso aqui seria Patcher.exe. Assim. E depois, eu clico em Adicionar. Mas, ele já tá aqui, né? Vou resetar, adicionar. Ok. E ele vai ficar aqui mostrando. Posso parar de capturar agora, já. Não preciso ficar capturando, senão ele vai ficar gerando eventos aqui. Então, nessa primeira aqui, ó. Nessa primeira linha, depois do Thread, você já consegue vir aqui, botão direito, propriedades, vai vir na aba de processos. E você vai ver toda a linha de comando que eles usam aqui. No caso, uma parte vai estar borrada, que é essa parte aqui, por causa do meu e-mail. Mas, o que interessa pra gente é esse Token aqui. Beleza. Esse Token, ele vai ser usado pra poder logar no PWE. Então, eu só tenho o usuário e o Token. Não tenho senha aqui. Mas, isso aqui é o Patcher. A gente quer logar no Element Client. Mas, esse aqui é o mesmo Token. Então, o que acontece? Toda vez que você abre o Patcher do PWE, ele vai gerar um Token novo. Então, você tem que fazer esse processo toda vez. Mas, já está tudo aqui configurado. Caso você vai logar a conta várias vezes, você pode deixar aqui, que você vai pegando todos os Token. Beleza. O que nós fazemos agora? Nós vamos vir aqui na pasta do PWE. Aí, você vai ter que saber a pasta. Geralmente, é essa. Quando você instala o normal. A gente vai vir em Element. E vai vir em Element Client.exe. No caso, o meu aqui está sem ícone, mas, porque eu estava mexendo um pouco aqui. Então, mas ele vai estar com o mesmo ícone desse aqui, né? Só que muda... Só muda o ícone. Vai vir aqui e vai enviar para a área de trabalho esse link aqui. Pode ser também os 64 bits, mas eu não sei qual que é a diferença. Então, tanto faz para a gente aqui. Bom, agora a gente vai... Esse passo vocês não vão precisar fazer, mas eu vou fazer aqui só para pegar o caminho certinho e de como que a gente vai pegar o alinho de comando certinho para poder abrir o client, né? Pelo coisa. Então, eu vou capturar aqui. Vou dar um play. Quando o elemento client já aparecer aqui, eu já posso parar de capturar e focar nele. No caso aqui, vou resetar e vou fazer pelo nome de processo. Element client.exe. Funciona, dá um ok. E aqui vai estar, aqui ó, o primeiro já vai estar com toda a linha de comando. Pode ver aqui que tem um negócio, tem um launcher, tem o start by patcher, o seu e-mail e o token. Então, esse token aqui é o mesmo do token do patcher. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso aqui tudo. Vai vir aqui no nosso atalho, na área de trabalho e aqui em cima, a gente vai colar e aplicar. Beleza. Com isso, ele deveria logar, mas pode ser que tenha expirado o token. Então, pode ser que ele não logue. Ó, logou normalmente. Só que agora eu vou mostrar para vocês pelo token, né? Então, aqui é o atalho normal que é usado, geralmente, nas outras privates, né? Outros PWs. E aqui você pode alterar ele conforme você quiser, colocar várias linhas aqui e tal. No caso, eu vou habilitar só o console. Dá o OK. E aí, o que você vai ter que fazer? Vou limpar aqui tudo. Vou vir aqui no arque. Colocar para capturar. Clicar em jogar. A partir daqui, você já pode já filtrar. Deixa eu resetar de novo. Vamos filtrar pelo processo de novo. Adicionar. Esse processo aqui, se você for logar várias contas, vai fazer só uma vez. Depois é só ficar limpando e cruzando. Aqui a gente interessa ao token. Dois cliques. A gente consegue pegar toda essa parte aqui. Vai vir aqui na área de trabalho. Propriedades. Clicou aqui onde era para ser o token. Deu OK. e vamos entrar diretamente do do console. Só que vai dar um problema. Qual é esse problema? Ele vai travar na hora de inicializar. Na hora de logar. Depois depois que depois da parte de logão. É que ele loga normalmente. Tem aqui a minha personagem. Vou dar start. e ele traga. Ele fica nessa tela aqui e não sai. Não importa o que você faça. Ele não vai sair dessa tela. Para resolver esse problema é simples. Você vai pegar aqui. Botão direito. Propriedades. Compartibilidade. Executar esse programa como administrador. Dá OK. como eu já loguei. Eu vou ter que restartar aqui de novo o patcher. Coloca para capturar. Clica em jogar. O filtro já está com o patcher.exe. A gente vai pegar o token. Não precisa iniciar não esperar o patcher nem nada. Vem aqui. Ele vai pedir administrador. E o jogo vai entrar normalmente. Como se você tivesse logado pela ARC mesmo. Só que agora com o console habilitado. A gente vai pegar o outro lado. então jogo entrou normalmente agora se eu apertar shift e aspas ele abre o console a gente pode executar algumas coisas essa que é uma é uma das comandos que eu utilizo da render no focos fora esse é um comando interessante pra quem é pra quem é criador de conteúdo né porque quando você sai do pw geralmente está extremando o pw fica frisado né fica parado aqui até que você volte o foco pra ele se você executar esse comando você vai ver que ele não vai ficar parado então isso é muito bom pra pra quem é criador de conteúdo e precisa deixar o pw aberto né capturando e mexer em outra coisa tá então esse é o tutorial